Por que ela precisa de você pra sair de casa? Por que ela não vai morar sozinha? Qualquer pessoa com 18 anos, brother, vai trabalhar, ganhar seu dinheiro e vai morar sozinha, ué. Agora, ela te pressionar pra casar, pra ela sair de casa e morar com você, ó, pra, na minha opinião, isso daí é a atitude de mulher encostada, tá ligado? Minha namorada mora com os pais e tem uma péssima relação com eles. O ambiente é muito tóxico. Ela me pressiona pra casar porque é louca pra sair de casa. Hoje mesmo ela brigou com a mãe e veio procurar problema comigo pra eu sentir pena e fazer o que ela quer. Não conseguimos ficar uma semana em paz, termino? Cara, é, vamos lá. Eu não sei, é por isso que eu sempre peço pra vocês dizerem a idade de vocês. Você então tá namorando uma mulher que não é independente, ela não tem condição de morar sozinha. Porque ela não é obrigada a morar com os pais. Se ela tem uma péssima relação com os pais, ela não é obrigada a morar com os pais. Se ela tem o emprego dela ou o business dela e ela ganha dinheiro, ela pode muito bem morar sozinha como qualquer outra pessoa adulta faz que não se dá bem com os pais, tá ligado? Ou se não se dá bem com o irmão, vai morar sozinha. Por que ela não mora sozinha? Apesar do ambiente lá ser tóxico, ela tá te pressionando pra casar porque é louca pra sair de casa. Por que ela não sai de casa? Por que ela precisa de você pra sair de casa? Por que ela não vai morar sozinha? Qualquer pessoa com 18 anos, brother, vai trabalhar, ganhar seu dinheiro e vai morar sozinho, ó. Agora, ela te pressionar pra casar, pra ela sair de casa e morar com você, ó, pra, na minha opinião, isso daí é atitude de mulher encostada, tá ligado? Pra mim, isso é atitude de mulher encostada. Eu, se eu fosse você, eu caia fora, velho. Porque, assim, pra mim, claramente, isso daí é uma mulher que quer ficar encostada em você, porque, do contrário, ela já moraria sozinha. Brother, ela tem que morar sozinha, mano. É o mínimo, é o mínimo a pessoa ser independente, pagar as contas e morar sozinho. Isso daí tá com cara de que se você for morar junto dela, meu irmão, vai dar ruim pra você. E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.